Ainda que eu falasse a língua dos homens ou a dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Você já ouviu esse texto em inglês? Soa belíssimo! E o meu desafio pra você hoje é um pouco diferente do que a gente vem fazendo aqui do canal. Você vai ouvir a minha voz ao som de um piano lendo em inglês e vou colocar a parte aqui escrita na legenda, mas também vou deixar disponível no link aqui abaixo pra você fazer um download, copiar e colar no seu computador como queira, também as palavras em inglês. E por ser de fácil compreensão e fácil pra estudá-las, é você quem vai copiar, traduzir. Então vai ficar disponível pra você aqui o áudio pra você ouvir como se pronunciam as palavras. E aí você vai curtir. E a proposta desse quadro é aprender inglês através da fé. Independente da sua fé, é uma verdade. Sem amor, não somos nada. Eu posso falar em diferentes línguas, se é humano ou mesmo de angeles. Mas se eu não tenho amor, eu sou apenas uma brilha ou um símbolo brilhante. Eu posso ter o dono de propósito. Eu posso entender todos os segredos e saber tudo que há para saber. E eu posso ter a fé so grande que posso mover motões. Mas mesmo com tudo isso, se eu não tem amor, eu sou nada. I may give away everything I have to help others And I may even give my body as an offering to be burned But I gain nothing by doing all this If I don't have love Love is patient and kind Love is not jealous It does not brag And it is not proud Love is not rude It is not selfish And it cannot be made angry easily Love does not remember wrongs done against it Love is never happy when others do wrong But it is always happy with the truth Love never gives up on people It never stops trusting Never loses hope And never quits Love will never end Então é isso aí Eu sou a Gleice Rezende Bem-vindos ao canal A gente se vê por aí Falando inglês e crescendo como pessoa Até mais Fim de 1 Fim de 1 Fim de 1 Fim de 1 1